E aí gente, meu nome é Natasha Grecov e esse aqui é o meu canal Hoje nesse dezembro natalino eu vou mostrar pra vocês como fazer fotos incríveis apenas usando aquelas famosas luzinhas de natal Eu paguei menos de 10 reais, foi tipo 9 e alguma coisinha em 5 metros de cabo de luz E gente, vai ficar incrível Eu botei tantas luzinhas na minha árvore quanto comprei outro cabo pra gente fazer as luzinhas ficarem no nosso entorno que vai dar uma sensação muito incrível pras fotos Então sério, eu tô super curiosa Eu nunca fiz foto assim, mas eu tenho assim diversas ideias de poses de como posicionar as luzinhas pra mostrar pra vocês Então é isso, vou parar de enrolar e bora lá pra mais um vídeo de fotos nesse dezembro natalino E como sempre, pra dar dica pra vocês, antes de iniciar as fotos você tem que pensar no look e no cenário perfeito Então eu coloquei esse body vermelho junto com charts branco que me remete muito a natal E eu também fiz propositalmente minhas unhas pintadas de vermelho com glitter, gente E olha só, também a nossa árvore Além de colocar os piscas-piscas na foto Eu coloquei mais pisca-pisca na nossa árvore Então eu comecei a enrolar tudo por volta E fica super legal, gente Porque traz uma dinâmica além do objeto da luz pra você Pro cenário também Então fica mega completo Pra primeira ideia de foto Eu peguei o pisca-pisca já desconstruído E dei uma volta em mim E gente, ficou muito legal Porque ficou tanto no cabelo quanto na roupa E deu um realce pra tudo, sabe E eu sentei no meu sofá Que tinha árvore de fundo E deu uma combinação entre as luzinhas Tanto no cenário quanto na roupa E como objeto central Que nem eu tinha falado pra vocês E a ideia era trazer um lugar confortável, sabe Então nas outras fotos que eu mostrei pra vocês Eu tava de moletom Aquela coisa bem natal mesmo Mas eu tô mostrando pra vocês Que dá pra remeter natal Mesmo usando um regato, um boro, uns shortinhos É só você usar detalhes Que são muito natalinos Que nem as luzinhas e o nosso cenário Tchau, tchau, tchau Pra segunda ideia de foto Enrolei o pisca-pisca na minha mão Assim várias vezes Dei várias voltas Pra ficar tipo um emaranhado Cheio de luzinha E o que eu fiz? Sentei no sofá ali novamente Eu botei a câmera um pouquinho mais perto E a minha sensação que eu queria dar É que a minha mão estivesse cheia de luzinha Então foi isso que eu fiz Eu aproximei minha mão junto com as luzes Perto da câmera E deixei o meu corpo um pouquinho mais longe Pra dar uma sensação de preenchimento E ficou super legal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E a terceira, mas não menos especial Ideia de foto Foi no meu sofá Novamente, gente Pra mostrar pra vocês O quanto você consegue recriar tanto Em um ambiente só Bom, eu fui ali pra trás do sofá E bem pertinho da árvore E coloquei o pisca-pisca no sofá mesmo, gente Pra dar uma sensação de que tava tudo iluminado E outra ideia também que eu tive Foi de deitar no sofá Colocar o pisca-pisca no travesseiro E é como se você tivesse deitado em cima Sabe, meio que pegando Parecia com estrelas Não sei, luzinhas Mas eu acho que foi Uma das minhas partes favoritas desse ensaio Tchau, tchau Tchau, tchau Então foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Vocês viram o quanto um objeto tão simples Isso pode fazer total diferença pra nossa foto E é óbvio que depende do celular Da câmera Da edição Mas nesse caso A luzinha fez tudo Independente dos objetos externos que tinham A luzinha fez tudo pra nossa foto E sério, gente Ficou incrível Eu fiquei muito feliz Eu nunca tinha testado uma foto assim E eu resolvi trazer esse truque aqui pra vocês A gente testou juntos E ó, não se esqueçam que lá no meu Instagram Tá tendo muita dica também Muita ideia legal de foto Natalina Já que a gente tá no mês de dezembro Natalina Nesse projeto que eu tô trazendo pra vocês E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Então deixa o like de vocês E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal É óbvio Porque nesse mês de dezembro A gente tá tendo vídeo Três vezes na semana Então se inscreve aí embaixo E comenta se você quer mais ideia De foto Natalina Né, gente É óbvio Mas é isso Muito obrigada Tchau 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 Tchau